Olá, amigos do Dengue Voz! Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Toca Life World! Eu que ia falar Roblox, Silvia! Quase que eu falei Roblox! A gente tá acostumado, né, galera? Ah, tradução! Olha a minha telinha! Então, né, gente? A gente tá fazendo aqui um negócio que vocês pediram bastante! É, o vídeo de hoje é tipo um desafio pra gente, né, filha? Aham, por quê? Vocês pediram aí nos comentários pra gente criar a Vandinha, o quarto da Vandinha, dentro do Toca Life! Isso daí! E como a gente gosta de vocês e quer fazer tudo que vocês pedem, então estamos aqui! Eu acho que não vai ficar tão idêntico, filha! Isso é verdade! Mas, ó, a gente vai fazer só com coisa do Toca Life aqui! Isso, não vamos usar nada de fora! Não tipo do Gabriel Schiller, eles usam no Photoshop lá, a gente vai usar! Não sei se vocês conhecem, mas é um canal que a gente já assiste bastante! E eles criam vários personagens, fica muito legal lá no... Como que é o nome, filha? No Photoshop! Isso! A gente tá querendo criar a Vandinha, o desafio que vocês propõem pra gente foi criar dentro do Toca Life! Então é cabelo do Toca Life, pele do Toca Life, tudo do Toca Life! Ó, mãe, como você clica assim, ele é parece um personagem qualquer! Eu acho que essa pele pra Vandinha já tá boa, não tá? Ah, eu acho que essa pele tá... Porque ela é meio pálida, né? Mas é menina, é mesmo corpo, né? Não! É, só mudar o cabelo! Tá, então vamos lá! Então esse personagem a gente usou o personagem que tem aqui mesmo, só pra o corpinho, né? É, só o corpinho! E vamos atrás! Mas mostra aí, filha, onde é que vê a cor da pele pra gente ver? A cor da pele é aqui, ó! Ó, eu acho que essa daqui tá bem pálida mesmo! Deixa eu ver essa como fica! Não, não, não! Amarela! Tem que ser essa mesmo! Porque a Vandinha é bem pálida, né? Branca! Parece que tá morte! E esse cabelo pra Vandinha? Eu acho que não parece muito! Ô, gente! Eu sei que quase acabou de lançar, mas eu amei já a série, tá muito boa! Ai, estamos esperando a segunda temporada, né, filha? Aham! Eu não terminei de assistir a série ainda! Ô, mãe, eu acho que não tem trança! Esse! Ela tem uma franja, né, e uma trancinha do lado! Meu Deus! Eu acho... Não! Ó, uma trança, mas não tem a franja! Esse daí não é trança, mãe! Talvez, então, filha, o que mais chega em perto seja esse! É, será que aqui não tem? Dá uma olhada! É que o Toca Live eu acho que é um pouco limitado de acessórios, de corpé! Sabe o que devia ter? Uma atualização, tipo, só pra coisa da Vandinha, se você quiser fazer! Ia ser top! Ia ser legal! Mas aí não ia ser um desafio! Isso é verdade! O cabelo dela é preto, né, mãe? Tipo esse preto aqui, né? A sobrancelha dá pra mudar a cor, filha? A sobrancelha dá! Então vamos trocar também! Colocar o mesmo tom do que o cabelo? Preto, isso! Preto! O olho dela é preto também, mas é que não é assim o olho, né? Porque esse é o formato do olho do Toca Life, né, filha? É, mas tem que ter uma sobrancelha, tipo, reta, porque ela não sorri, não faz nada, né? Ela não faz nada, né? Ela é, tipo, sem expressão, né? É, ela jurou que não vai mais achar. Mas você acha que essa tá boa? Tá, pode ser essa. Eu acho que é a boca que tá fazendo a impressão. É, a boca parece que ela tá sorrindo. Essa daqui? Isso, isso! Ah, gente, a gente também... Você já tinha falado que a gente já fazia o quarto também? Quarto, sim! Esse foi o desafio, fazer a Vandinha e o quarto dela. Isso daí! Ai, mãe, eu acho que não vai ficar idêntico. Não, idêntico, idêntico não vai ficar mesmo. Né, quando eu vi o desafio, eu já falei, ah, idêntico não vai ficar. Olha aqui, esse olho tá bom? E esse com o olho? Não, acho que esse tá bom. Ai, bom... Não, chorando não. Não dá pra tocar a cor do olho, mas já é preto mesmo. Já é preto, então já tá bom. E a roupa da Vandinha? E o nariz, é esse nariz? O nariz dela... Eu acho que esse nariz tá bom já. Tem esse daqui também. Ah, não, esse foi o que batatinha. Então vamos ver isso. É, isso aí. Tá, vamos agora fazer o quê? A roupa. A roupa, né? A roupa da Vandinha vai ser difícil, porque assim... Qual roupa seria? A roupa do uniforme da escola? A roupa do baile? Lembra do baile que ela adorçou? Vamos tentar fazer a do baile? A do baile é essa? É, antigamente na família Adams, essa é a irmã dela, né? Usa a roupa quadriculadinha. Mas acho que essa é pro baile, fechou. Fechou? Tem que mudar esse sapato. Ah, mas não tem como mudar o sapato. Não dá pra mudar o sapato? Não. Ah, já vem com roupa. É aqui, ó. Se eu colocar esse, vem com esse sapato. Ah, então eu acho que vou... Mas eu acho que o do baile é outro penteado de cabelo. Eu acho que é tipo um coque. Eita, então vê lá, vê lá se tem coque. Tem, tem. Atualização aqui, ó. Coque. Ah, ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ela não tem essa... Essa... Negócio assim, mas eu acho que tá bom. É. Ah, mas eu acho que tá bom. Acho que ficou já. Dá pra... Ela não tem nada na cabeça, não tem óculos. Eu acho que já dá pra identificar que é a Bandinha. Agora vamos caprichar no quarto. No quarto? E se a gente fazer o irmão dela também? Ai, filha, acho que é muito desafio. Não, vamos fazer o quarto. Aí se a galera pedir nos comentários, a gente faz a família toda depois. Tá bom, tá bom. E olha a nossa bandinha. Isso, Bandinha. E a casa? Qual vai ser a casa, filha? A da bruxa, filha. Mãe, tem uma casa muito boa aqui, que eu acho que já vem toda decorada. Mas eu acho que é muito boa essa casa pra... Pra familiares. Tá bonitinha, tá. Então vamos lá. Ó, ela tá por aqui, pera. Essa casa... É que a gente tem muita coisa aqui. Ela é gratuita, filha? Não, tem que pagar essa. É. Esse daqui que é gratuito. É, o Toco Life tem que comprar várias coisas, mas assim, são coisas legais. É. A gente gosta, né, filha? Sim. É legal. Bastante ainda. Então, ó. Essa casa é aquela que é de bruxa, não é? De Halloween? É, é de Halloween, eu tenho até pedindo o doce da Travessuras. Ai, parece até aquele bichinho que tem no Vandia no desenho. Só que é de cabelo, ele. Não é de fantasma. Ah, verdade! Não é? O cachorrinho, né? É o tio dela, esqueci o nome dele. Aqui, ó, nossa manzinha, mami. Isso! Olha, olha, olha. Aqui, ó, eu acho que essa casa tá boa, não tá, ó... Tá, tá perfeita, tá perfeita, filha. Aqui, ó, porta... Hoje a gente tem essa gente toda, mas eu vou expostar todo mundo. Vai embora, vai embora, não é? Familiados. Depois a gente cria essa casa voltada toda pra Familiados, se vocês gostarem, né, filha? Olha, mãe, aqui, ó, tem o quarto, aqui um banheiro. Esse já é o quarto que a gente vai arrumar pra ela? Não, tem vários quartos, eu acho. Não, tem só dois, eu acho. Vamos ver o outro, vamos ver o outro. Tá, ó, tem essa caminha aqui, ó, aqui dentro do bairro, tem uma coisa estranha aqui, um gato preto, aqui, ó, é o banheiro. Aí essa casa, quando a gente compra, já vem com tudo isso dentro, né, filha? Já, já vem. Isso que é o bom, né, porque não ia dar tempo pra ficar decorando isso daqui tudo. Tem elevador. Tem elevador. Ó, o elevador aqui é meio sinistro, né, ó. É. Vamos pro segundo andar. Lembrando, galera, que se vocês quiserem que a gente faça todos os personagens, deixa aí nos comentários. E coloca também o que vocês estão achando dessa Vandinha, se ficou parecido, o que vocês mudariam, né, filha? Aham, eu achei que ficou igualzinha do negócio do baile. Ó, tem esse quarto aqui, ó. Vamos arrumar esse quarto, então? Ai, mas eu acho que não dá, mãe. É que assim, gente, também vamos lembrar aqui, não vai ser o quarto da Vandinha igual o do filme, que no quarto do filme ela divide com a colega, né, de quarto e tudo mais. Aqui a gente vai fazer um quarto que a Vandinha gostaria. Isso. Ó, mas eu acho que esse daqui, ó. Eu acho que ela já até gostaria desse quarto do jeito que tá aí. Eu também acho, acho que não tem que mudar nada. E também não dá pra trocar as coisas de lugar. Mas ela não gosta de nada colorido, então não teria essa almofada coloridinha no chão. É, aqui, ó. Acho que já pode tirar todas as coisas, filha. É, vamos... Aqui uma caixa. Coloca aqui. Tira tudo isso, esse ursinho. Esse daqui, né? Esse daqui tá bom, eu acho. Você acha? Só que tá colorido, né? É, então. Ela não gosta de cor, lembra? É verdade, ela gosta só de tudo, pálido. Ah, e da colega... Eu não vou dar muito spoilers, né? Mas eu vou falar aqui que a colega tinha feito uma janela toda colorida e ela foi lá e tirou a parte dela. É, porque ela não gosta. Ela gosta de coisas preto e branco. Aham. Ô, mãe, eu acho que esse negócio aqui... Eu não sei se tá bom, né? Porque, ó, é meio azul e meio branco ao mesmo tempo. É, mas faz assim. Deixa ele aí, tira os coloridos e a gente já coloca tudo que a gente quiser. E vamos ver como vai ficar. Essa bela aqui tá boa, né? Pra bandinha, ó. Preto e branco. Tá. Esse tapete tem que trocar. Esse tapete eu acho que não dá. Não dá, filho. Não, porque essa casa aqui, como já vem pronta, não dá pra trocar. Mas tem outra casa aqui, só que ia ser muito pequena. Não dá pra colocar um tapete em cima desse? Não, não tem tapete aqui. Só quando vai fazer as coisas, sabe? Ó, é... Eu tô achando esse quarto, não sei, filha. Mas tem outra casa aqui, quer que eu mostre? Vai, porque eu acho, galera... Tinha que ser um quarto que a gente conseguisse trocar o papel de parede, trocar o pôr do chão, entendeu? É. Devia ser mesmo. Essa casa fica aqui, ó. Tá até que longe. Aqui, ó. É essa daqui. Será que tá boa? Entra lá, então. Essa daqui, eu acho que ela tá colorida, né? Por fora. Ah, é. É que eu acho que aquela de Dia das Bruxas ia ser perfeita pra eles, né? Mas tudo bem, vamos arrumar essa por dentro, filha. Ó, essa daqui, ó, tem esse negócio aqui, ó. Uma porta aqui pra ter o banheiro ou o quarto de alguém. Se bem que eu acho que foi essa casa aqui que a gente usou pra um chapéuzinho, lembra? Foi, foi, verdade. Aqui, ó, tem esse quarto e esse daqui. Ah, vamos arrumar aquele último lá, filha. Esse daqui pra vanguinha? Isso. Tá, depois a gente pega ela. Tá. É, mostrar. Ó, mãe, tem um papel de paredes aqui que eu acho que seria bom pra ela. Ah, não, é do chão, ó. O do chão eu acho que pode ser esse, não pode? Ah, não, tá rosa. Não, põe aquele escudo. É, esse aí, eu acho que pra ela tem que ser sem desenho. Se fosse caveira, tipo, toda preta, preto e branco, seria bom, seria ótimo. Mas, ó, tem esse daqui também, eu acho que é melhor. E a parede, filha? A parede, ó, pode ser esse, ó, pra cá? Aham, pode. Ó, mãe, a parede tem esse negócio aqui, ó. Estrela. Não, não, não. Mas seria bom, né, mas eu tinha mais papel de parede preto e branco, nossa. Pode ser? Deixa eu ver. Daí. Como ficou? Ai, que estrelinha. Estrela, eu não sei, não. Mas tem como aqui pintar, ó. Ah, eu acho que é melhor. Aqui, ó, tem como pintar de preto aqui, ó. Melhor, melhor, melhor. Melhor? Melhor. Então tá bom. Eu acho que pra Vandinha gostar mais assim. Eu acho que é um quarto pra Vandinha. Já tem coisa aqui, ó, tipo, pode ser esse, só que tá rosa, ó. Mas tem uma coisa bem maligna aqui, ó. Cadê? Tipo, esse caixão aqui. Nossa, mas caixão meio de vampiro. Mas a Vandinha... Mas a Vandinha na Família dos Anos dormia assim? Com a mão cruzada no peito? Quando no filme ela dorme assim também. É verdade, ela dorme, gente. Se vocês não assistiram a série, é muito legal. A gente indica, né, filha? Ela dorme com a mão cruzada no peito, como se estivesse num caixão. Ela achou que ela já tava morrida. Mas não. Ó, mas eu acho que tudo tem rosa aqui. Ela não gosta de rosa. Eu acho que tá muito rosa. Não tem uma cama neutra, não? Aí. Deixa eu ver aqui. Joga o colchão no chão só, então. Também não tem, não. Ah, eu acho que ela ia gostar. Aqui. Ah, ah. Esses passarinhos em cima? Só se fosse o bercinho da mãozinha. Dava também. Ali, ó, ali, ó. Tem esse daqui. Ah, mas é pra duas pessoas. Ali, tem um sozinha. Ali, ó, de cima. É assim. Mas de cima. Esse daqui é de casal. Passa, passa. É muito difícil de encontrar no Toca Live. Aí, ó. Ah, essa é a mesma. Foi aquela mesma, então, filha? Tá. Essa daqui, né? É, não vai ser perfeito. Quando a Vandinha chegar, ela vai ficar colocando essas flores, essas folhas, com certeza. É. Tem esse negócio aqui, ó. Só tem só uns detalhinhos rosa. Se ela quiser, ela pinta. Ó, aqui, ó. Dá pra colocar aqui, ó. Isso, só um pufi. Não tem um pufi simples, pretinho? Deixa eu ver aqui. Eu vou passar devagar pra sair vendo. Eu sou muito rápida. Ó, isso tem esse daqui, ó. Aí, uma poltrona. Uma poltrona preta. Aqui, ó. Mãe, lembrei de um detalhe. Ela gosta de escrever, lembra? É, verdade. Tem uma mesinha, né? Aqui, ó. Essa mesa aqui é perfeita. Aonde que eu coloco? Aqui? Aqui tá bom. Ah, não dá pra virar esse sofá? Não. Tem que ter a mesa lá no canto, né, gente? Aonde aqui? É. É, não tá só. Não, só tá mais pra cá, então. Senão, não vai dar pra sentar. Aqui, dá sim. Sentada, mas tá escrevendo, não sei não. O ruim do Jokalife é isso, que não tem... Como virar as coisas, né, filha? Ô, mãe, mas ó, vamos procurar aqui, tipo, um negócio neutro ou uma máquina de escrever? Ó, tem esse livro aqui, ó. Ó, que isso. Eu não sei quem quer, mas... Tudo bem. Vamos seguir. Espera aí. Volta um pouquinho. Desce um pouco, desce um pouco. Ah, pensei que era uma mão, mano. Se fosse uma mão, ia ser bom, hein? Seria. Ó, aqui não tem, mas eu lembro que tinha uma máquina de escrever aqui, ó. Aqui não. Não tem... Violoncelo? Aqui, mãe, máquina de escrever. Ah, legal. Não tem o violoncelo, filha? O violoncelo... Deve ser... Violão, acho que tem. Violão tem, mas é azul. Ah, é azul. Ai, cadê? Cadê? Põe aquele relógio na parede também, coitado, que ela vê a hora, né? Aqui, ó. Boa. Ai, ai, esse quarto da Vondê tá ficando impecável. Não tem tapete? Hum, deixa eu ver aqui. Tem aqui no quarto. Ó, tem uma cara mais morada aqui, ó. Ó, combina com ela, viu? Combina. Só essa parte amarela aqui não, mas sim, de boa, só uma partezinha. Ó, tem mais coisa aqui. Não, não, meu Deus, tô colocando um milhão nesse tapete. Aqui, mãe, pode ficar nesse tapete? Pode. Ó, vamos ver, quadro. Olha, mãe, uma cortina. Boa pra tampar aquele vidro que tava me incomodando, já colorido. Tava me incomodando, filha. Eu acho que agora vai ficar mais a cara dela. Vai, ó, tem um monte de cana aqui. Olha aqui, perfeito. Preto e branco. Nossa, ficou muito bom. E como eu acho que já tá bom esse quadro, hein? Olha aqui. Nossa, a penteadeira é legal, mas não tem espaço. Não tem mais espaço, então vamos tentar assim. Não tem mais espaço, coitada, não vai caber a bandinha dentro do quadro. A bandinha vai ficar. Então, filha. Eu acho que já dá pra trazer a bandinha. Será? Eu acho. Vamos ver essa coisa aqui? É, já dá mesmo. Já dá. Olha como ficou bem dark. Nossa, ficou bem legal. Ficou. Mãe, não dá pra tampar muito essa janela, mas eu acho que ficou. Ah, mas tudo bem. Bandinha, venha. Venha conhecer o seu quarto, bandinha. Ela não tem nenhuma expressão. Eu ia colocar aqui uma carinha feliz. Não, não tem. Eu ia colocar aqui uma carinha feliz, mas eu não tenho expressão. Essa é a cara dela de que está gostando e a minha que não está gostando. Está arrorizante. Do jeito bom. Ela vai ficar arrancando essas flores, mas de boa. Com certeza, mas olha, a bandinha é super legal. Dá pra deitar, deita ela lá na cama, filha. Ok. Dá pra mãozinha dormir aqui em cima. É, dá pra você colocar a mãozinha ali em cima, numa boa. Aham, se tivesse um objeto aqui de mão, porque a bandinha está fazendo sucesso, né? Um objeto assim de mão, dá pra colocar aqui em cima. É, mas não tem. Eu até achei que era, mas não é, filha. Ai, ai. Ô mãe, eu amei. Então, é isso, né? Se vocês gostaram desse quarto, coloca aí nos comentários pra gente fazer a sala, a cozinha e trazer a família toda da bandinha pra cá. Aham, e fazer o quarto do irmão dela, né? É. Mãe, a gente pode até pegar uma cama e colocar aqui também, né? Sim, pra você aquela beliche, né? Ah, então, sabe o que foi? Eu amei o resultado. Eu também amei. E se vocês acharam muito legal, já assistiu o que tem que sair aparecendo do lado. Aham, que daqui a pouco a gente tá fazendo a parte 2. Isso, galera. Então, sabe o que foi? Um beijão pra todos vocês. Tchau.